Eu ouvi uma voz tão suave Mas eu sinto o meu Como se fosse abrindo as janelas dos céus Eu sou o braço e o brilho Meu coração é me chamar Eu sou Jesus Cristo Que vos deixo a paz do Senhor Eu ouvi uma voz tão suave Mais doce que o mar Como se fosse abrindo as janelas dos céus Eu sou o braço e o brilho Meu coração é me chamar Eu sou Jesus Cristo Que vos deixo a paz E vos deixo a paz E vos deixo a paz do Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A paz do Senhor